Sonhos E não ter o coração e não ter o amor de ninguém Beijos que te dão um descanso A quem foste dar que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada, tenho tudo na vida A madeira vencida rasgada no chão Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas carínicas têm De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, amor A vida para deu calor Como o sol inteiro Não tenho calor Vivo de saudades, amor A vida perdeu calor A vida perdeu calor Como o sol de inverno Não tenho calor Vivo de saudades, amor Eu te amo Como o sol inteiro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.